Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Leandro Las Casas, você já sabe, esse é o Na Tela e você já viu que pelo assunto hoje a conversa vai ser pesada. Olá, eu sou o Henrique Bueno, pois é, a gente vai falar de um filme que acaba de ser lançado no streaming da Netflix com dois atores aí que talvez você já tenha ouvido falar. É, Al Patino, Robert De Niro, te lembra alguma coisa? Com certeza você já viu algum filme com os dois, conhece algum filme com os dois e esteja sabendo que já está na Netflix, inclusive, pra você que ainda não viu, não vamos dar spoilers aqui, o irlandês Robert De Niro, Al Patino, dirigidos por Martin Scorsese, ainda tem um brinde Henrique Bueno, Joe Pesce, ou seja, elenco de peso, um diretor de peso em um filme aí que pra muita gente era muito esperado. Pois é, é uma situação até, chega até a ser, assim como eu vou dizer, né, uma situação esplendorosa, né, uma reunião de todos esses atores, diretores, um filme que realmente traz aquele negócio da máfia de novo, né, Robert De Niro, Al Patino, desde o Poderoso Chefão, sempre flertaram com esse mundo da máfia e com esse elenco, com essa direção, acho que mesmo que se o filme fosse ruim, ia ser bom. Exato. Só por causa da atuação desse pessoal. Já funciona quase como uma homenagem, né, à própria carreira deles. Eles mesmos, em entrevistas, disseram isso, falaram que eles, claro, fizeram já projetos juntos, por exemplo, o Martin Scorsese, pra citar fora da dupla Al Patino e Robert De Niro, né, o Martin Scorsese já tinha trabalhado com o De Niro e com o Joe Pesce em Bons Companheiros, que pra mim é um clássico do cinema, então a gente sabe que os trabalhos juntos do Al Patino e Robert De Niro não são tão comuns, mas eles fizeram essa reunião, então, e parece ser, até para os próprios, uma homenagem a essa carreira longeva dos dois, né, então eu acho que vale a pena, quem conseguiu conferir nos cinemas, né, lembrando, vale a gente citar isso, né, a Netflix lançou, quer levar os seus filmes, as suas produções ao Oscar, pra isso, tinha que estar no cinema, lançou só em algumas salas aqui no Brasil, em Campinas, por exemplo, não tinha, em cidades do interior não tinha, no estado de São Paulo, só na capital paulista, em outros estados também, só nas capitais, então ficou difícil ver no cinema, agora já tá na Netflix, então fica mais fácil de ver, então acompanha que vale a pena, mas a gente tá citando esse filme, Henrique Bueno, só pra puxar um assunto, né, esses dois homens que a gente já tá falando aqui, eu acho que vale quase uma hora de vídeo, mas a gente tem que falar rápido. Pois é, o Robert De Niro e o Al Patino, né, pra quem acompanha a carreira deles, desde a década de 60, 70, 80 e tal, vai poder matar um pouco a saudade nesse filme, porque o Irlandês, além de ser esse filme maravilhoso, super bem dirigido, com uma história muito interessante, ele também é inovador, inovador no sentido de que as novas tecnologias permitiram que Scorsese trouxessem Robert De Niro e Al Patino, jovens, né, o uso do CGI, é muito interessante, e pra quem tava com saudade da época em que eles eram galãs, jovens e tudo mais, né, a gente vai poder ver um pouquinho deles também nesse filme. Isso é uma coisa curiosa, o Martin Scorsese decidiu, né, não colocar outros atores pra interpretar eles, e realmente rejuvenesceu esses dois, com isso, claro, o orçamento do filme foi lá em cima, obviamente, então é uma coisa que requer investimento, requer trabalho, e eu achei interessante essa opção também, porque realmente, como a gente disse, acaba entrando naquilo que a gente falou sobre a homenagem, né. Agora, eu queria saber, Henrique Beno, você que lança pra mim os temas polêmicos, a gente já sabe, né, lembrando do Stephen King cá entre nós, mas enfim, temas polêmicos aí, não tão polêmicos assim, porque acho que vai ser fácil falar do que a gente gosta. Seu filme favorito do Al Patino, pra começar. Cara, eu já vou até queimar umas etapas aqui, né. Vontade, a vontade. Porque o meu filme preferido do Al Patino é também com o Robert De Niro, né. São os dois filmes, né. Eu sou muito fã de Poderoso Chefão, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né. Nós temos quatro programas gravados até agora, mas eu acho que eu consegui citar o Poderoso Chefão em todos eles. Pra mim, a trilogia do Poderoso Chefão é uma história magnífica. Tem os dois, né. Coincidentemente, eles são pai e filho no segundo filme, né, no Poderoso Chefão 2. E, claro, que em épocas diferentes, né, isso retrata a vida do Vitor Coleoni. Antigamente, o Robert De Niro fazia o papel do pai, e o Michael Coleoni seria o papel atual. Mas, pra mim, são os dois. Pra você, a gente sabe que tem muito filme bom ao longo dessas décadas. Eu gosto do Al Patino, eu gosto do Multido Scarface. Pra mim é um clássico, eu tenho até um pôr-se aí na minha casa. Ainda não enquadrei, preciso enquadrar de alguma forma. É a maior sequência de palavrões ditos, né, na história do cinema, né. E uma história clássica, né. É um filme clássico. Então, você tá vendo que eu já fui mais no clássico, assim como você também. E do Robert De Niro, pra não sair também dos clássicos, Taxi, Driver, Touro, Indomável. E pra citar aqui outro também, os bons companheiros que eu já falei anteriormente. Ou seja, tem muita coisa que eu gosto dos dois. Do Robert De Niro, que eu gosto de citar dele, entre os dois, não consigo escolher um favorito. Acho que nem precisa disso, né. Mas do Robert De Niro, eu lembro de mais coisas que ele fez, né. E me chamou muita atenção, porque recentemente, já com essa idade mais avançada, ele andou fazendo alguns projetos, né. Outros, até já de alguns anos atrás, por exemplo, entrando numa fria, entrando numa fria maior ainda. Que pra muita gente não vale pra citar ali na filmografia dele, que é bem densa, de atuações mais dramáticas, né. Mas nesse caso, eu gosto justamente por isso. Ele consegue trazer pra aquela cara dele de mafioso, digamos assim. Aquela cara de mafioso que ele tem. Esse ar, né, engraçado de um sogro ali, complicado de se lidar. Então, acho muito engraçado por isso. Gosto do trabalho dele, o papel que ele fez em Homens de Honra, por exemplo. Chama muita atenção. Esses dois atores, pra mim, fenomenais. Fora de cogitação, colocar qualquer asterisco. Claro que eles já fizeram filmes questionáveis, né. Mas a gente sabe que com uma filmografia dessa, com uma história dessa, fica difícil você falar mal de atores como esse. Cara, é interessante que até esses filmes questionáveis que você citou, né. A capacidade deles de salvarem o filme com uma cena é impressionante. O que me vem na cabeça agora é um filme do Adam Sandler. medonho, horroroso, que chama cada um tem a gêmea que merece. Alguma coisa nesse sentido, que o Adam Sandler faz irmãos gêmeos, né. É um casal de irmãos. E o Al Patino tá no filme e interpreta ele mesmo. Ele acaba se apaixonando pela irmã Sandler, né. Olha pra você ver como é que a história é... Chega a ser... Tremendamente absurda, né. O filme inteiro é um horror. Chega na cena final. O Al Patino iria gravar um comercial sobre um novo café. Que era o Dan Catino. Você tá dando spoiler aqui, é isso mesmo que eu tô entendendo? Porque ninguém merece assistir esse filme. Já começa aí. Assiste só a cena do comercial do Dan Catino. Você que tá acompanhando a gente aqui, terminou de ver esse vídeo, procura aí no YouTube que tem. Dan Catino. Você não vai se arrepender. Salvou o filme com uma cena. Você quase morre de rir. Acho que isso exemplifica bem o quão pesado é só a presença desses dois, né. Então acho que vale a pena conferir. Fica aí a dica. Terminou de ver o vídeo, faça isso. Mas antes, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho. Manda no zap pro amigo. Publica no Facebook. No Instagram. Fica à vontade aí pra compartilhar. Dá uma força pro nosso canal. E continue acompanhando. Então, até a próxima. Esperamos você aqui de novo. Compartilha aqui com a gente. Comente aqui. Fala pra gente qual que é o filme preferido do Robert De Niro, do Al Pacino, do Martin Scorsese, do Joe Pesce, de todo mundo que tá no irlandês. Conta aqui pra gente que mais lá na frente a gente discute um pouco, bate um papo mais completo. Porque esse elenco de peso é assunto pra muitos vídeos. A gente conta aqui com a sua participação. Não esquece de curtir, dá o joinha e a gente se vê na próxima. Valeu. Até mais.